Uma única morte é uma tragédia, mas a morte de milhões é estatística. E com essa frase de Zezé, não o de Camargo e Luciano, mas o Stalin, que nós começamos o nosso terceiro vídeo sobre a série sobre Stalin, que já se tornou uma série praticamente, sobre o stalinismo, o governo Stalin. Muito bem, na década de 30, a partir dos anos 1930, o Stalin já quase sem oposição interna, ou seja, sem inimigos dentro do próprio Estado Bolchevique, ele abraça de vez o totalitarismo. Ele chega a dar um beijo no pau patine e fala é isso aí, vou me tornar o Darth Vader mesmo. E assim começa a marcha imperial do stalinismo. Toda dissidência, toda e qualquer dissidência, o possível ou imaginável dissidência é esmagada por Stalin, é triturada, né? O homem de aço, como nós já falamos sobre esse apelido no primeiro vídeo, acaba com qualquer e qualquer, e quando eu falo qualquer, eu quero dizer qualquer, e por qualquer, entenda-se qualquer, leia-se no caput qualquer, no inciso primeiro qualquer, da linha A, qualquer dissidência dentro do Estado Bolchevique, dentro da União Soviética. Ele começa a ficar paranóico. Stalin começa a ficar loucão, doidão de bala. Stalin fica tão louco, mas tão louco, que ele acaba com qualquer tipo de julgamento, e todos os julgamentos passam a ser show trials, passam a ser julgamentos de fachada, cujo resultado todo mundo já sabe, e não interessa quais são as alegações. Defesa, processo legal, né? Ampla defesa, contraditório, paridade de armas, isso aí Stalin tomava no café da manhã, né? O negócio era o seguinte, ele foi acusado, é culpado, e um abraço, meu irmão. Tchau, chorastes, não tem mais o que fazer, né? Membros do Partido Comunista, né? Que discordam de Stalin, que tem críticas a fazer ao Stalin, são exilados, executados ou presos. Stalin, cada vez mais doidão, deixa de sair em público, né? Ele fala, meu Deus, se eu sair, tá cheio de traidor aqui do meu lado, só tem traidor aqui, todo mundo querendo me matar, então eu não vou mais sair em público, vou ficar aqui em casa, né? Stalin, no seu momento, em céu, ficava no seu quarto, escutando NX Zero, né? Enquanto ficava em posição fetal, debaixo do chuveiro, cantando Nickelback. Muito bem, a paranoia de Stalin toma conta de todo o aparato burocrático, porque quando não há direito de defesa, quando a partir de uma acusação, você já é condenado, e quando o líder que define essas condenações tá bem louco, todo mundo fica bem louco junto. Por quê? Porque todo mundo torna-se um whistleblower, todo mundo torna-se um denunciante do outro, mesmo que não tenha nenhum elemento, ou nenhuma prova, ou nenhum indício de que aquele outro seja um traidor. Você denuncia só pra não ser denunciado antes. Fala, ah, o que que aconteceu? Não sei o que aconteceu, mas foi a Maria. Não sei o que aconteceu, mas foi o Stradivarius, executem-no, matem-no, e aí vem outra pessoa e já te denuncia, você foi denunciado, não tem direito de defesa morto. Todo mundo começa a denunciar, todo mundo começa a ficar louco, e um se denuncia, exila o outro, e se denuncia o outro que é preso, denuncia o outro que é executado. 1932 a 1933, um dos maiores genocídios promovidos na história da humanidade, Stalin promove o Holodomor, que é uma espécie de punição à Hungria por meio da fome. 3 milhões e meio, 3 milhões e 500 mil pessoas morrem de fome. A morte de uma pessoa é tragédia, a morte de milhões é estatística. Entre 1936 e 1938, Stalin faz o grande expurgo, que inclui matanças étnicas, genocídio pela sua própria definição. Mais de 1 milhão de pessoas morrem pelo grande expurgo. Lembram? Daquele filme que depois se tornou série, The Purge, que o pessoal saía de máscara uma vez por dia no ano pra sair matando geral, uma galera, aí o rico que não gostava de pobre saía matando pobre, aí o branco que não gosta de preto sai matando preto, aí o namorado que tá com ciúme da namorada sai matando a namorada, aí o amando da namorada. É isso, Stalin fez isso, só que fez de maneira profissional, não foi amadora não, que nem os noobs que fizeram isso no The Purge. Stalin fez com um milhão, com um milhão, né? Não em barras de ouro, mas em pessoas, em cadáveres, né? A mera suspeita de que você era um dissidente levava a você ter a pena de morte. Diversas minorias étnicas tornaram-se alvos, né? Ou seja, pessoas que não eram russas, né? Pessoas que não tinham nascido na Rússia e que não tinham aparência, né? De russa começaram a ser perseguidos, né? Intelectuais são perseguidos, asiáticos são perseguidos. Enquanto tudo isso acontece, Stalin, como um grande, como todo, né? E como um bom líder populista e totalitário, promove um culto à sua personalidade. Isso lembra alguém na política brasileira? Alguém de esquerda? Alguém de direita? Para promover culto à personalidade, né? A arte da União Soviética, que, aliás, devo dizer que o comunismo, com todas as críticas que eu tenho ao comunismo, produz belas artes, né? Ainda que sejam artes voltadas para cultuar um líder ou um regime genocida, mas esteticamente são bonitas, né? Você morre, né? Você está lá numa minoria étnica que está sofrendo um genocídio, mas pelo menos você morre vendo um belo quadro, né? Hitler, aliás, amante das artes. Enfim, vou pedir até para o editor colocar aí alguns exemplos, né? De criancinhas felizes, alegres, né? Com Stalin, Stalin com uma pose poderosa, né? Todo fodástico, né? Eu sou um homem de aço. Stalin carinhoso, Stalin feliz, Stalin triste, Stalin épico, Stalin indo. Todos os tipos de Stalin, né? Retratados pela arte da União Soviética, né? E a partir daí, acontece uma coisinha, né? Um pequeno evento na história mundial chamado Segunda Guerra Mundial, né? Uma tretinha ali, né? A Alemanha está lá com o bigodudo, lá metendo o louco, invadindo a Polônia, né? Os poloneses, coitados, os poloneses eu tive a oportunidade de conhecer Cracov e Varsóvia, né? Tanto o comunismo como o nazismo são banidos e, assim, o povo polonês tem um ódio, assim, de andar, de você ver mães andando na rua com camiseta morte aos comunistas, morte aos nazistas e tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Assim, o trauma que eles têm do nazismo e do comunismo é gigantesco, né? Isso porque, realmente, eles sofreram pão que, realmente, não o diabo, mas pior que o diabo, que Stalin amassou junto com Hitler e botando o fermento royal, né? Dentro desse pão, um negócio que o povo sofreu e que precisou fazer muita vodka ali pra esquecer os problemas foi a Polônia, né? Então, acontece lá a Segunda Guerra Mundial. Antes da gente comentar sobre a Segunda Guerra Mundial, vamos citar outra frase icônica de Stalin. A morte é a solução para todos os problemas. Sem homens, sem problemas. Olha só, Stalin manjava muito mais das stonks do que vocês aí fariam alímer safados do mercado financeiro, né? Stalin vê, né, o surgimento, a eclosão da guerra como uma oportunidade, né? Um menino empreendedor, né? Esse Zezé. E aí, ele busca um Stalin, ele busca um Stalin, ele busca um... Ele busca um acordo com Hitler, o famoso Pacto Molotov-Ribbentrop. Um acordo ali feito da União Soviética com Reich de Hitler. União Soviética, porém, vocês sabem, né? Decide entrar na guerra porque Hitler faz a cagada napoleônica de invadir a Rússia no frio, sem casaco. Mamãe sempre fala para você sair de casaco, principalmente quando você vai invadir a Rússia, porque quando você invade a Rússia sem casaco, dá ruim. Você passa frio, você passa fome e você sequer precisa... Aliás, dizia Mao Tse Tung na sua obra A Arte da Guerra, né? Mais ou menos com essas palavras, eu não tô replicando aqui exatamente o que ele disse porque já faz algum tempo que eu li o livro. Mas ele dizia, né, que a melhor vitória é aquela vitória em que você sequer precisou batalhar. E é basicamente essa vitória que a Rússia teve sobre Hitler. Stalin batalha de Stalingrado, né? Pau comendo, Hitler disrespeita o pacto, entra lá na Rússia e aí, apesar, né, de tudo que a gente vê, das piadas que eu acabei de fazer e de tudo que a gente vê nas aulas de história e tal, a União Soviética teve um número bem significativo de baixas, assim, né? Hitler, Alemanha, à época, era uma grande potência militar e mesmo invadindo a Rússia sem casaquinho no inverno, deu, né, uma dor de cabeça, deu um problema pra União Soviética. O Exército Vermelho, então, né, os nossos queridos soldadinhos comunistas invadem Berlim. Aí que dá ruim, dá muito ruim, né, pra Hitler porque aí, junta o gordinho do charutão, né, famoso Winston Churchill, né, aquele que tinha feito, começou a sua vida fazendo uma baita de uma cagada em Galípoli, mas isso é assunto pra outro vídeo, e aí, se caga todo, fala, puta, como é que eu faço pra recuperar o meu prestígio? Fala o seguinte, eu vou é lutar na Primeira Guerra, meu irmão, aí vai lá, luta na Primeira Guerra, começa de baixo, ganha o respeito do país novamente pelos seus feitos militares, torna-se primeiro-ministro e faz um acordo com Stalin, né, pra trucidar a Alemanha e pra derrotar Hitler. Hitler que, aliás, também lutou na Primeira Guerra Mundial, assim como Winston Churchill, né, aliás, Hitler tinha um probleminha ali com o gás mostarda, né, aliás, várias vezes, por várias oportunidades, a vida deu oportunidade para que Hitler fosse dessa para uma melhor, porém, pessoas não aproveitaram essas oportunidades. Muito bem, e são com essas oportunidades sobre Hitler e sobre Stalin, nós finalizamos aí já esse terceiro vídeo sobre aí nossa série do stalinismo e nós continuamos a falar sobre Segunda Guerra Mundial e sobre morte de Stalin, quando ele, o homem de aço, bate com as botas, deixa o governo aí, queda do Muro de Berlim, né, Ronald Reagan, tear down this wall, Mr. Gorbachev, mas aí assunto para outro vídeo. E aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri